Música Bom dia, bom dia gente Primeiramente agradecer a Deus por mais um dia Estamos aqui com a cavalaria pronta Preparada para nos botar no gado Neste tanto aqui no San José Na velejada Vamos ali para o lugar da festa Aguardo os próprios histórios aí Quem tem novidado Fede isso Aqui para a noite Deus permitido A gente tem um live de boi na corda aí Tchô Acessão do fazendeiro Vaqueiros vão é assim Aí a vaqueirana do tigre Abraça os senhores vaqueiros Jorge Marcano Brasileira Tchá, 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 tchá Joga a mãozinha E bate na palma Tchá, 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 tchá Olha o caminhão do vaqueiro Chegou o fim de semana Aumento de rodela A galera tá dançando Um boi velho perigoso Por nome de estrelinha Que se entordou tão famoso Alô, bigode! Que além de ser corredor Corre em lugar perigoso Pedro Vieira Seu dono Para forte e preparado Por dar valor ao esporte Promove a festa do gado E tem a maior vontade